E nesta semana aconteceu o lançamento Ativum Basf em Rio Verde. A Basf lançou o fungicida Ativum para ajudar o agricultor no combate à ferrugem asiática e de outras importantes doenças da soja. Preocupada com a sanidade das lavouras e a produtividade do agricultor, ela oferece ao mercado um fungicida foliar com triplo modo de ação que proporciona um excelente controle da ferrugem asiática e outras importantes doenças, além de auxiliar no manejo de resistência dos fungos. A performance do Ativum agindo na planta e tendo os benefícios, hoje garantindo uma ótima sanidade na proteção desde o bacheiro até a parte do céu e principalmente garantindo uma ótima produção no final da sua safra. O Ativum contribui para uma produção mais sustentável nas lavouras, sendo indicado também para o controle da ferrugem tropical do milho, mancha amarela e ferrugem da folha do trigo, dentre outras culturas. Os eventos de lançamento foram coroados com sucesso em todas as cidades da região. Todos os lugares que estamos fazendo o lançamento do fungicida Ativum, que é o primeiro fungicida com carboxamida e tripla mistura, é positiva totalmente, tanto para nós da companhia BASF, também quanto do produtor. A participação dos produtores que aprovaram a performance se tornou fundamental para a apresentação do fungicida. É um produto novo que estou apostando que vai ser melhor do que os outros. O que eles já mostraram da pesquisa, dá para acreditar que é um produto diferente. A confiança da gente que tem na BASF, que eu já trabalho com a BASF já tem muito tempo, e tem sempre dando certo, e cada vez eles inovando mais, quer dizer, é só para melhorar. Depois de percorrer toda a região com os eventos de lançamento, fica a expectativa de uso direto na lavoura. O produtor já estava aguardando um novo produto, uma nova molécula, que seja agressiva e que abranja um complexo todo de doenças, principalmente para a cultura da sódio. Com o amplo residual do produto e o seu triplo modo de ação, o fungicida tem a capacidade de alcançar a praga em diferentes fases. O objetivo é você entrar dentro do posicionamento da BASF, que a gente faz as aplicações dos fungicidas preventivos, para a gente ter um amplo residual do produto e toda a sua atuação em relação à entrada de doenças. Ele vai estar blindando desde o tratamento inicial, com o tratamento de sementes hoje, que a BASF tem também, e está contribuindo principalmente nas aplicações em vegetativo, a segunda aplicação no reprodutivo e iniciando a aplicação do ativo em R5.1, ou seja, está blindando a planta do início ao fim.